Se eu tivesse apenas estudado o que eu sei, será que eu seria quem eu sou? Nunca. Porque a firmeza que eu tenho, a segurança que eu tenho, a certeza que eu tenho de passar o conteúdo que eu tô passando, olha, gente, eu atribuo 90% pra eu ter feito o caminho. Porque qual o significado que eu daria pra catarse se eu não tivesse passado por ela? Cara, sabe o que eu ia dizer? Frescura. Né? Estão entendendo? Se eu tivesse lido num livro, ah, vai ter que acontecer catarse, eu nem sei o que é isso, porque eu não passei. E eles assim, deixa de frescura, que é isso? Levando a bunda da cadeira e sai caminhando, sai correndo, vai ter uma ginástica. Tudo que a gente quer é morrer, né? Eu fiquei pensando, como que eu responderia a isso se não tivesse passado pelo caminho? Porque eu passei pelo caminho e eu sei, na verdade, como vocês se sentem, né? A gente fica realmente muito triste, porque parece que a vida vai acabar, mas a gente não morre, tá, gente? Porque eu não somente queria morrer, como eu tentei e não deu certo. Então a gente não morre disso. E o que a gente tem que fazer, eu acho que o ponto principal, como eu passei por lá, eu fiquei muito tempo em catarse, porque foi isso que os meus alunos não ficam. Porque eu passei, né? Então eu aprendi. Hoje eu sei assim, papai, a minha vida é tão incrível hoje, porque ainda bem, né? Eu tenho tantos créditos no universo, que já passou muitos anos me devolvendo. Isso é muito bom, tá, gente? É você entender que você tem créditos. Sabe o que é créditos? Você fez tanto, 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 não acontecia nada. Só que cada ação tua é um maisinho no universo. Cada coisa que você fez de ruim é um negativo. A minha cota positiva estava tão grande, tão grande, que eu vou passar o resto da vida recebendo um monte de coisa boa do universo, né? Porque, de fato, eu passei muitos anos de catarse. Por quê? Porque ninguém me explicava o que era aquilo. Eu não tinha como estudar, ler, aprender o que era aquela situação toda. Eu só chorava, eu queria morrer. Eu queria morrer, eu chorava o dia todo. E aí eu colocava uma toalha na boca, eu ia pro banheiro, colocava uma toalha na boca, eu chorava, assim, de gritar. Mas os meus filhos não podiam me ouvir gritando nem chorando. Eu secava as lágrimas cedo do banheiro. Feliz da vida. Mamãe, você chorou? Não, imagina que mamãe estava passando uma limpeza de pele. E aí foi no olho, né? E aí, o que acontece? Eu acho que, como eu passei por lá, e aí hoje eu entendo que era o meu MBA, né? O universo, querida, muito obrigada. Estava na escola e não sabia, né? Fiquei num MBA durante seis anos. Depois eu fui pro PHD em cocriação, porque aí eu fiz todo o trajeto, ok, meu trabalho de conclusão de curso, agora tá aqui como treinadora. E aí, como ninguém podia me ensinar, ninguém sabia, não tinha como aprender isso. Eu sou uma das primeiras, né? Comecei a desvendar todo o estudo. Então, eu não tinha, nem sabia que era catarse. Nem sabia o que era isso tudo. Pra mim, era o inferno. Catarse era o inferno. E aí, a conclusão que eu tenho hoje é que realmente eu estava num estágio, né? Estagiando. Olha, Elayne, vai acontecer isso, vai acontecer isso, mas depois tu tá fazendo sentido, não se preocupa. Depois a gente vai te recompensar um milhão de vezes. Então, vai doer, vai doer muito, mas tu não vai morrer. Porque realmente foi assim. Por quê? Porque eu conseguia me erguer um pouquinho. E aí, eu ia pro fundo do poço de novo. Eu me erguia um pouquinho, eu ia pro fundo do poço de novo. Hoje, o meu aluno não volta pro fundo do poço, a não ser que ele não faça aquilo que tem que fazer. Se ele não faz a aula certinho, ele vai pro fundo do poço. E tem que ir mesmo, que não tá fazendo o que tem que fazer. E aí, aprende pela dor. Porque quer aprender do jeito certo? Tá lá no treinamento. Tá lá, eu fiz o caminho, eu sei o que eu tô fazendo aqui, e me sinto segura de estar aqui. E é esse aqui o treinamento. Agora, se você se sabota, e você não faz aquilo que tem que ser feito, aí é um problema seu, é um tempo seu, e que eu não posso fazer além de ter ajudado o manual. Mas quem vai virar a chave é você. Eu não posso fazer isso por você. Então, o manual é a minha parte. Eu te entreguei. Ó, no cocriação, cocriador milionário, técnica hertz, tá aqui. Agora, você tem que pegar o manual, e você vai aprender a dirigir o carro. Eu não posso virar a chave. Entenderam a metáfora? O manual para dirigir o teu cérebro, tá aqui. Foi a Elaine que escreveu, porque eu decodifiquei o meu próprio cérebro. Mas eu não consigo por quê? Porque a porta que abre é pelo lado de dentro. Eu não consigo entrar ali dentro, com a chavezinha e... Essa parte é tua. Não temos como terceirizar o despertar. Infelizmente. Porque eu acho que custaria uma boa grana, né? Pensa você terceirizar o teu despertar. Acho que eu cobraria uns 10 milhões, mais ou menos. Não dá. Ninguém vai conseguir entrar ali dentro e virar a chave. Cair a ficha. Virar a chavezinha. Então, não há como despertar. Não há como terceirizar. Eu tô rindo porque eu me lembro de uma pessoa. Ele era um médico. Ele ligou pra cá. Eu posso pedir pra minha segredária fazer o curso? Pra mim, porque eu não tenho tempo. Olha, infelizmente, esse curso não dá. Eu tenho certeza que tem milhões de treinamentos por aí que dá, porque a Elayne faz isso. Tem curso que eu quero fazer. E eu não tenho como fazer. Então, tem pessoas que fazem pra mim, transcrevem, resumem. E no avião, enfim, onde eu tô, eu tô lendo. E cursos técnicos, algum conteúdo, tranquilamente, dá pra fazer. O holococriação não dá. Não dá. Porque é um despertar teu, da tua consciência, da tua cura. Como é que ela vai saber qual que é a tua dor? Então, pra mim, o mais importante é você compreender que o processo de catarse é incrivelmente lindo. O que eu achava um inferno. Porque ninguém me ensinou que era a melhor coisa que eu poderia sentir na minha vida. Ninguém me ensinou que toda a busca que eu tive uma vida inteira estava acontecendo naquele momento. E hoje, eu quero passar exatamente isso pras pessoas. A catarse é a limpeza. Deixa eu me arrepiar de falar. Então, a catarse é realmente a limpeza de todo aquele lixo. Como é que esse lixo vai sair de você? Como é que tudo isso vai expelir? Porque se você tomar água, você vai xixi. Mas e aonde tudo isso sai? Né? Sai através da catarse. E a catarse é um choro. Você está mais sensível. Talvez você mais nervosa. Mas o ponto todo é. Não importa o que esteja acontecendo. O mundo pode estar caindo. O que eu faço diante disso? E eu, gente, eu não tive isso. Por isso que o Olo, por exemplo, e por isso que eu vim aqui. Agora estou entendendo, tipo, o meu amor, né? De ter feito o Olo Co-Criador Milionário e ter marcado o webinário com vocês. Cara, eu fiz isso pela responsabilidade, pelo amor que eu tenho pelo conteúdo que eu ensino. De acolher e dizer, tá, tudo bem. Sua vida vai ser incrível. Desde que você entenda que tudo isso faz parte de quem você está se tornando. Tudo isso faz parte de toda busca que você teve uma vida toda. Então, quanto mais doer, mais agradece. Te olha no espelho e diz, nós estamos conseguindo. E você vai se emocionar tanto quanto eu estou emocionada. Porque é nós, é você e você. É a tua consciência que habita esse corpo e você dizendo, nós estamos conseguindo. Porque quanto tempo você abandonou quem você é? Quanto tempo você se menosprezou, se diminuiu? E agora você está dizendo, nós merecemos. Nós vamos conquistar o mundo. Então, é lindo mesmo. É esse encontro de você dizer, tá tudo bem. Eu estou aqui para cuidar de você. É a tua consciência falando com a tua alma, a tua alma falando com o teu corpo, e o teu corpo falando, tá tudo bem. E aí, é um momento tão lindo. Um momento de aceitação, que é o pilar de toda abundância que gera no universo. E quando você está na abundância, você está com o teu grande amor, você está em paz, você está com o teu corpo perfeito, você tem um sorriso que ilumina as pessoas, as suas atitudes são todas pensadas e focadas no amor, porque você é abundância em tudo. Então, eu acho que esse é o entendimento mais importante de aceitação e de acolhimento. porque um ensinamento muito importante que eu passo para os alunos, só podemos mudar o que aceitamos. Então, quanto mais você resistir, quanto mais você brigar, pior fica. Pior fica. Como que seria esse pior? Tudo que você resiste, persiste. Se eu estou resistindo e segurando isso aqui, porque eu quero para mim. Eu estou segurando. Entendeu? Está aqui. Está aqui dentro. Aqui. Se você solta, está no universo. Então, solta. Livre. Se você segura e fica ali, então, aconteceu isso aqui? Está bom. Está tudo certo. Está tudo certo. Então, você vai criando a harmonia. Não é o que está acontecendo, porque, gente, tudo que está acontecendo é uma ilusão da mente. E é muito engraçado como que a gente se identifica com a confusão, com a briga, com a fofoca, com o problema, com o insulto, com o disse, me disse, com o julgamento, sendo que tudo é uma criação mental. Tudo é uma ilusão, tudo é um filme que a tua mente acredita. Eu sempre dou um exemplo de quando eu fui para a Amazônia o ano passado com os meus mestres lá da Anhalara. Aí, lá na Amazônia, era assim, teve um dia que eu fiquei numa cabana sozinha, no meio da floresta. Durante muito tempo e aí não tinha como sair dali, né? Tipo, o meu mestre me levou nessa cabana por volta de umas cinco horas antes do entardecer e saiu da mata. Ele não tinha como, porque de noite ele não conseguiria sair, né? Então, era uma cabana, tem um trabalho por trás disso, de consciência, e tal. E aí, ele voltou, enfim, para casa. E eu ia passar a noite lá. Eu só tinha uma lanterna. Era o que eu podia levar. E durante muitas horas e muitas horas, acho que durante umas quatro horas, mais ou menos, isso foi o meu grande aprendizado. Eu estava em pânico. Isso foi no passado já, era uma treinadora de sucesso, já dominava os poderes da mente. E aí, eu fiquei durante muitas horas num total pânico. E sabe do que eu tinha medo, gente? Por incrível que pareça, não era dos animais, embora eu ouvia, né? O barulho dos animais, enfim, e estava ali, em plena floresta amazônica, né? Mas eu tinha medo de ser estuprada. Que incrível, né? Eu não tinha medo dos animais, eu tinha medo dos homens. Eu achava que, por exemplo, assim, pensa um caçador passar por ali, olha a minha mente, para onde ela me levava, talvez pelos medos que eu conhecia, eu fiquei pensando. Porque como eu nunca tive medo de animais, minha mente não conseguia ancorar o medo de um... Medo de um... Sei lá, um tigre, um morcego, um macaco, que tinha aqueles macacos, né? Que eu ouvia esses barulhos que eram meio aterrorizantes. Mas como eu nunca tive medo disso, minha mente não ancorava. E eu tinha pânico e muito medo que se alguém, tipo, ficava tentando cada barulho, né? Alguém passasse, imagina uma mulher ali, e eu seria estuprada. E eu fiquei nesse filme. Nesse filme, assim, durante muitas horas, assim, não conseguia sair daquele filme. E é muito engraçado que você não sai do filme. E aí, eu comecei a meditar. Depois de umas quatro horas, foi o momento em que eu... Primeiro momento de consciência, de mudar o filme. Vai lá, pensa você, há quantos dias você está num filme mental? Há quantos meses você está num filme mental e você não sai desse filme? E aí, de repente, eu pensei assim, ó, eu estava com medo, né? Ok, o que você sente quando você sente medo? Foi exatamente a pergunta que eu fiz. Eu coloquei a mão no peito e perguntei, o que você sente quando você sente medo? Aí, eu pensei, nada. Minha mente ficou buscando. Mas, então, do que eu estou com medo? E eu fiquei buscando, e eu pensei, eu me lembro, meu Deus, é só trocar o filme. Essa foi a minha reação. Quatro horas, num pânico mental. E, um pânico mental, que eu vou ser estuprada, eu vou morrer, ninguém vai me encontrar aqui, se eu quiser sair daqui, como é que eu saio? E se eu gritar, quem é que vem? E se eu quiser sair, se eu entrar no maraná? Tudo que passar pela minha cabeça, né? Muito medo. Eu pensei, eu não vou dormir, porque se eu dormir, um bicho vai me comer. Era muito, muito doido, né? E aí, eu pensei assim, ó, meu Deus, é só trocar o filme. Sabe? Cara, eu tô com medo desse filme de terror. Pelo amor de Deus, Arthur, troca de canal, eu não quero ver isso. Né? Quando tem um filme de terror, o que você faz? Troca de canal. Foi isso que eu fiz. Eu troquei de canal. Quando eu me toquei, que eu poderia trocar de canal, eu liguei a lanterna, e eu comecei a olhar a floresta, as borboletinhas, e até então, eu tava em pânico, tremendo, suando, né? Então, é só trocar o canal. Foi como eu falei comigo, é só trocar o canal. No momento que eu troquei o canal, eu comecei a pensar assim, nossa, é incrível eu estar aqui. E eu comecei a gritar sozinha, minha floresta, uhul, que máximo! Sabe quando você rir de você, você tem vergonha de você sozinha? Quem já fez isso? Isso é muito legal, porque é tua criança. A tua criança interior, ela quer brincar, ela quer se divertir, ela quer dar risada, ela quer fazer careta. Porque a tua criança, a criança faz isso, e ela não sabe que isso é ridículo, ela acha isso o máximo. E a minha criança, naquele momento, estava realmente gritando. E eu comecei a imaginar a vida dos meus sonhos, meu futuro, os meus alunos, coisas boas. Acho que eu fiquei nesse filme durante uns 10 minutos, e eu dormi até de manhã. Né? E fiquei realmente na meditação, enfim, o que eu tinha que fazer. Depois eu acordei, tipo, umas 4 da manhã, de manhã era 4 da manhã, porque o sol batia bem cedo ali. E aí, fiquei todo o meu processo, né? De meditação. Mas olha só que grande aprendizado. Foi só trocar o dial. É exatamente você pegar um controle, o controle da TV, ah, esse filme de terror não tá legal. Troca. Troca o filme. Sabe por quê? Porque você não é os teus pensamentos, você é a cabeça que está pensando esses pensamentos. Olha só o que eu tô falando, que paradoxo. Você é quem está olhando os pensamentos passar. Faz sentido? E quem que eu estava sendo naquele momento? Naquele momento eu era os pensamentos. Eu era tanto aqueles pensamentos, que eu estava numa ilusão tão grande, que dava tacardia. Né? Só que você não é isso. Nós estamos identificados com aquilo que nós não somos. Nós somos seres espirituais, consciência eterna, vivendo uma experiência humana. Quem é humano aqui é esse corpo. E esse corpo precisa de água, de sono. Então, esse corpo aqui é o físico. Mas existe uma consciência que habita esse corpo. Eu gosto de dizer, é como se fosse a água, uma consciência, metáfora, e você vai colocar numa forminha de gelo. Aquilo ali, o gelo, seria o corpo físico. e o que tornou a densidade daquilo, que é a água, é como se fosse a nossa consciência. Já te deu conta disso? Então, é como se fosse assim, vamos supor que uma, isso aqui é a tua alma, é a tua consciência, e ela simplesmente entra, como se fosse uma forminha do gelo, começa a formar. Vamos simular que existe uma forminha de gelo no formato de um corpo humano. A água é a consciência, e a forminha toma forma. O meu corpo nessa vida é esse. O teu é o teu. Gisele Bint é Gisele Bint, linda e maravilhosa, nasceu pra ser aquilo. Então, o que está passando ali, quem tem o controle, é você. É a tua TV. É eu olhar aqui pra essa TV, que tem uma TV aqui, ó, isso aqui é a tua mente. aí eu fecho o olho, e eu vejo o filme passar. Quem tá com o controle? Eu. Troca de filme. Troca de filme. Qual o sonho agora? Las Vegas. E agora? Paris. E agora? Esquiar no gelo. É isso, você troca. A mente é a mesma coisa. É o teu corpo, e aquela tela mental que está ali, é, você está olhando pra aquela tela. Você não é aquele pensamento. Você é quem está olhando pra aquele pensamento. E você escolhe o pensamento que vai passar nessa tela. E no momento que eu troquei o pensamento, é muito incrível. No momento em que eu mudei o dial, que eu mudei, todo o meu corpo respondeu. E no momento em que eu vou passar nessa tela. E no momento em que eu vou passar nessa tela. E no momento em que eu vou passar nessa tela. E no momento em que eu vou passar nessa tela. E no momento em que eu vou passar nessa tela. E no momento em que eu vou passar nessa tela. E no momento em que eu vou passar nessa tela. E no momento em que eu vou passar nessa tela. E no momento em que eu vou passar nessa tela. E no momento em que eu vou passar nessa tela. E no momento em que eu vou passar nessa tela. E no momento em que eu vou passar nessa tela. E no momento em que eu vou passar nessa tela. E no momento em que eu vou passar nessa tela. E no momento em que eu vou passar nessa tela. E no momento em que eu vou passar nessa tela. Obrigado.